Então, hoje é domingão, a gente vai fazer aqui um churrasquinho, vai ter um bolinho para comemorar o aniversário da minha mãe, da vovó Maria. Vamos aliviar o jeito que já está o churrasco. Churrasqueira, passando uma corninha. Aqui está o neném. Dá um oi, neném. O almoço de hoje, então, é feijão, arroz, saladinha de alface com tomate, carne assada, maionese. Uma delícia essa maionese aqui, ó. Mais carninha. Muito bom, né, mãe? Oh, delícia. Isso aí. Muito bom demais. Olha, o bolinho. Gostou do bolo, mãe? Delícia. Bonito. Parabéns pra você. Nessa data querida. Vovó, vovó, vovó. Sai, 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 vovó. Ai, cortou no primeiro pedaço. Sai, vovó. Caiu patinho e pagou pra Rafa. Né, Rafa? Delícia Pra Rafa Será que eu vou tirar? Rafaela Foi delícia Alvarinho Olha Rafa Primeiro pedaço aí pra Rafaela Olha Delícia Tchau